Eu espero que é bom ganhar a mim, trabalhar bem ao cinema, atestir o Amor da Valdas e a gente espera por vocês. Oi galera, a menina que vai ficar com o nosso dia de 29 de dezembro estreia o Amor da Valdas. Faça os filmes, fabetas, viram ali com a Cleo e a gente vive um triângulo romântico, uma comédia romântica, um triângulo amoroso, bem educado, que vai trazer reflexões e algumas piadas, eu acho, também. Vem ver a gente.